Mas agora a gente vai mudar um pouquinho, viu? Você sabia que cavalo também tem dente, certo? E você sabia que eles precisam de cuidados odontológicos? Olha só que interessante! Eu sou de uma família humilde, que tem um pezinho na roça. Então, desde pequeno, sempre quis ser médico veterinário, de formação. E a minha família tinha cavalo, os meus tios, meus pais faziam provas equestres ali na fazenda, no Trevo de Onda Verde. De lá pra cá, essa paixão só aumentou. Eu costumo dizer que os equinos têm muitas particularidades. É uma espécie que sofre constante evolução e as evoluções foram muitas ao decorrer dos tempos. Os equinos, tudo neles são pequenos. O estômago é pequeno, o intestino é relativamente pequeno, os órgãos são pequenos. Então, quando a gente tem uma saúde dental em dia, aonde que prevalece a boa mastigação, aonde que vai futuramente ajudar na boa digestão, lá quando chegam partículas no tamanho ideal do alimento no estômago, dali pra frente só favorece, tá? Então, não tem como falar que hoje a odontologia, ela não veio pra ajudar esses animais de dentro de bairro que são atletas. Nossos equipamentos, como dá pra ver, são ferro maciço, pesado, e existe muita comparação com a linha humana, tá? Os equipamentos antigamente eram todos manuais, hoje a gente tem boticões que se adequam a cada tipo de dente. Nós temos aqui muitos dos materiais que são da linha humana, como essas alavancas, ó. Então, tudo isso a gente usa no dia a dia. A escovinha, que é uma escovinha macro, né? Tudo bem que não tem fins estéticos, mas ajuda. Os espelhos, olha só o tamanho do nosso espelhinho. Enquanto que o do ser humano também, tá? Então, a gente tem aí tudo macro, tudo mais pesado. Aquela velha anestesia, né? Que dá medo, ó, quando a gente chega lá no dentista. Esse aqui também é um aparelho humano. Então, muitas das coisas que a gente usa aqui vem pelo menos de ideologia humana. E nos ajuda bastante na odontologia desses grandalhões aí. Nós vamos fazer a horoscopia no cavalo. Essa ferramenta é uma ferramenta para exame complementar. É uma câmera, é um bastão com duas câmeras, uma ventral e uma frontal. São duas câmeras de alta definição que a gente consegue aumentar a imagem em diversas vezes. E aí, tudo é visualizado pelo nosso computadorzinho, pelo nosso tablet. Ajuda muito no diagnóstico. Se, de repente, o cavalo tem um problema de dentes lá no fundo, que são os molares, a gente tem a condição de ver detalhe por detalhe. Já pensou? Doutor, muito obrigada por gravar com a gente, viu? Já pensou? Os dentões do cavalo lá, né, doutora? Que legal, né? Muito legal. Muito legal, né, gente?